Um caso de desrespeito no futebol tem repercutido e gerado indignação. No domingo, véspera do confronto pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, entre as equipes do Bahia de Feira e Nacional do Amazonas, o clube amazonense fez uma postagem polêmica nas redes sociais, onde seus atletas simulavam uma morte na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, quatro dias após o atacante do time baiano Deon ter falecido vítima de um infarto. Após a repercussão negativa, o time do norte brasileiro deletou a postagem e esclareceu que a publicação não foi adequada nem intencional. Em nota, a Federação Baiana de Futebol repudiou a atitude e disse que os jogadores do clube do Amazonas demonstraram falta de empatia, tolerância e respeito com uma simulação desnecessária, que indignou todos os baianos. A Prefeitura de Feira de Santana também lamentou o episódio e aguarda medidas a serem adotadas pela Confederação Brasileira de Futebol no que concerne a essa questão.